Hoje de manhã eu estive no CEDUP, ali da Escola Agrícola, na Rua Benjamim Constante, aqui em Blumenau, com uma turma, uma galera, muito gente fina, do terceirão do CEDUP, que teve a oportunidade, essa galerinha aí, de conhecer um pouquinho mais de perto a profissão de jornalista. Olha aqui, ó, matéria, agora no Balanço Geral. Foi um bate-papo descontraído e interativo sobre a nossa área de atuação no mercado de trabalho, jornalismo e televisão. Eu e a coordenadora de marketing da NDTV, que também é jornalista, fomos convidados por essa turma do terceiro ano do ensino médio do CEDUP, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, para conversar sobre a nossa trajetória profissional, os desafios e o futuro da profissão. É algo muito bacana para o grupo ND participar e poder trazer profissionais. Nessa oportunidade, eu e você, trazendo duas vertentes do jornalismo, uma por trás das câmeras, uma na frente das câmeras, algo que talvez eles não tenham essa vivência, né, nunca tenham aprendido sobre isso. E é algo muito gratificante para nós. Podemos passar um pouquinho da nossa experiência, um pouco da nossa vivência no jornalismo e poder ajudá-los na escolha de um futuro. A turma faz parte de um projeto piloto da nova disciplina Projeto de Vida do Novo Ensino Médio. Das profissões que a gente já trouxe, foram as profissões que eles demonstraram interesse. Então, não foi uma escolha minha, até porque a proposta do novo ensino médio é que esses estudantes sejam protagonistas das suas vidas. Então, a lista quem me deu e as profissões a serem convidadas foram eles. Então, a gente foi atrás de pessoas que puderam nos auxiliar nesse sentido. Então, a gente já trouxe profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, jornalismo, médicos, veterinários. Depois da conversa, todo mundo vestiu e levou para casa a camisa da campanha do Grupo ND, Sou Bem Blumenau. O que deixamos de mensagem aos estudantes, tanto para aqueles que querem ser jornalistas ou não, é que o jornalismo é feito com responsabilidade. Serve para fazer o bem, para provocar reflexões e ser fonte de informação confiável à sociedade. No terceiro ano é quando a gente vai engrenar para o nosso futuro e a gente geralmente está indeciso e não sabe o que escolher. Muitas pessoas, sorte de quem já sabe desde o começo o que vai fazer. Mas quem não sabe o que seguir é muito importante porque a gente consegue ver diversas áreas. Inclusive, na sala tem gente que quer fazer jornalismo, então conversa com profissionais da área já abre um pouco mais a mente para a gente realmente saber como é a profissão, o dia a dia, a rotina, se é realmente o que a gente quer, se não é. O projeto de vida é uma disciplina que desde o primeiro ano da pandemia, enfim, vem ajudar a gente muito em definir quem que a gente é, o que a gente quer fazer, enfim. É uma matéria que deveria ter desde sempre e é essencial para a gente dentro da escola, porque a gente não fala só sobre a vida profissional, a gente fala sobre a nossa vida pessoal, fala sobre, enfim, como é dentro da escola para a gente, o que a gente quer que melhore, o que a gente não quer.